e aí amantes da música bom apresentava pra vocês agora o prêmio que os alunos da estação cultura de violão guitarra e baixo né ganharam essa semana por entrar em contato né e aí teve um aluno que não pôde estudar essa semana muito bem aí ele pediu pra fazer uma recapitulação das matérias dadas e aí eu peguei e fiz uma pra ele e também fiz pra quem tivesse interessado para organizar as aulas e dar uma olhada nas matérias. Lógico que tem aluno que tem aluno que está indo bem e tal e não precisou disso mas certo os alunos que entraram em contato estão aí ganhando um prêmio agora certo eu vou mostrar um pouquinho do que tem então tem aqui o masterclass a lição 1 o estudo básico aí a gente passa uma introdução do estudo conhecendo o instrumento domínio da escrita por tablatura entendendo as notas e acordes dedos da mão direita e esquerda acordes de dó, ré menor, ré menor, fá, sol, lá, mi, tocar usando cifras com break track, histórico do violão, histórico da guitarra, histórico da guitarra elétrica, acústica, músicas fáceis, solos, dicas e nunca desista que é meu lema e sempre em frente agora também opa aí tem um monte de coisa ó importante ó as notas ó pago tá aqui vamos mostrar aqui ó quinta casa acho que meu mouse não tá pra mostrar mas quinta casa misão é o lá quinta casa na lá ó é o ré né né correto quinta casa na ré é o sol sétima casa na ré é o lá então temos aí as notas bom pra não ficar muito longo esse vídeo que não há necessidade vou descer um pouquinho mostrando ó esse já é o segundo livro já entra com músicas 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 e mais músicas depois como eu falei eu vou disponibilizar para todos depois mas dia 5 agora quem ganhou vai curtir ó mais um de acordes certo e vão indo ó tem tem muita coisa ó tá tão passando muito rápido certo opa esse livro ficou bom hein ahhh então deixa eu ver se eu ver se eu ver se daqui deixa eu ver aqui é esse aqui ahhh ficou da hora então ó então ó ó ah vocês vão ver a capa dele vai tá muito louco é uma nova visão certo então todos os livros aqui contido são uma nova visão então em breve eu vou disponibilizar para todos certo tranquilo mas como eu falei agora quem vai curtir vai ser o pessoal que que enviou a mensagem pra mim terão próximas hein atenção nas próximas hein beleza é isso aí até mais até mais que não né